Bom dia, boa tarde, boa noite, Estuano. Tudo bem com vocês, pessoal? Professor David aqui, iniciando mais uma semana, terça-feira, né? Mais uma aula de português, gente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a gramática. Essa será a nossa primeira aula oficialmente de gramática. Nós já divulgamos o calendário de aulas através da Class App. Lembro a vocês, quem não estiver ainda, quem não tiver baixado ainda o aplicativo, baixe, por favor. Todos vocês já foram cadastrados, todos vocês já têm acesso ao aplicativo e nós postaremos todas as atividades e avisos por lá. Tá bom? Então, eu já divulguei para vocês o calendário de aula, né? A gente vai ter três disciplinas que a gente vai trabalhar na matéria de português, que serão produção textual, gramática e produção... E, perdão, e gêneros. Tá bom? O calendário, para quem não viu, foi esse aqui, tá, gente? Tchau. 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 gênero de carta, pode produzir um texto com gênero de redação, pode produzir um texto com gênero dissertação, arquivo de divulgação científica, entrevista, reportagem, enfim, os gêneros são diversos e a gente vai trabalhar em cima deles, tá bom? Por isso que em alguns casos vamos trabalhar as duas na mesma aula, tá bom, pessoal? Pronto, mas hoje a nossa aula é de gramática, como vocês já estão vendo aqui, então vamos ter uma introdução à gramática, eu acho importante que a gente deixe isso bem claro, gente, algumas pessoas ainda não sabem exatamente o que é a gramática, especialmente quando já que vocês são sexto ano, vocês talvez não tenham se aprofundado muito nesse tópico da gramática, é muito interessante, é muito bom, algumas pessoas acham que gramática se refere à decoreba, gente, de regra, mas não é exatamente isso, tá? A gramática, ela é muito importante para o idioma, a gente vai estudar hoje o que é a gramática, deixa eu colocar aqui, os tópicos que serão estudados serão, primeiro, o que é a gramática, sua função, o que é a gramática e sua função, tá bom? Deixa eu colocar o cabeçalho aqui, gente, antes de a gente iniciar essa explicação. Pronto. Então, o que é a gramática e a sua função? Gente, primeiramente, nós já nascemos com a gramática, tá? A gramática, ela é um fenômeno linguístico que nos ajuda a falar e escrever apropriadamente, tá bom? É como se fosse um conjunto de regras, esses conjuntos de regras, eles nos ajudam, nos norteiam quando nós vamos escrever ou falar alguma coisa, seja em português, seja em inglês, seja em espanhol, seja em alemão, enfim, todos os idiomas, eles possuem a sua própria gramática, as suas listas gramaticais, que devem ser seguidas, caso contrário, o nosso idioma, ele não vai ser compreensível. Como assim, professor? Veja, gente, quando vocês vão fazer algum tipo de exercício, vocês não precisam fazer seguindo as regras, vocês não têm idade, né? Claro, mas vocês certamente já ouviram falar de academia, né? Mas agora não é ideal que vocês estejam na academia, mas talvez algum de vocês já queiram estar. Quando vocês estiverem, vocês vão ver que na academia você precisa fazer os exercícios conforme o tempo e conforme a disposição do seu corpo, tá? Então, a gramática, ela é como se fosse nortear você para usar as coisas de forma correta. Imagina se você vai fazer um ovo, ou talvez um macarrão, tá? E você coloca a vinagre, tá? Então, você mudou a composição, o resultado vai ser nada, tá? A mesma coisa é com a gramática. Se você quiser falar bem, escrever bem, se você quiser usar o seu idioma bem, você precisa conhecer as regras gramaticais que o compõem, tá bom? Porque todo idioma, ele é composto pela gramática. Um exemplo disso é que você não fala. Eu querer como diferente coisa hoje. Gente, analisem essa frase aqui e vejam se vocês conseguem encontrar sentido, tá? Vejam se vocês conseguem encontrar algum sentido, se faz sentido isso pra vocês. Eu querer comer diferente coisa hoje. Isso aqui faz algum sentido pra vocês, gente? Certamente que não, né, gente? Eu querer como diferente coisa hoje. Professor, o que é isso aí? O que é que isso quer dizer, professor? Quem foi que escreveu isso aí? Foi um exemplo que eu acabei de colocar, gente. Isso aqui não significa coisa nenhuma, porque isso aqui está fora das regras gramaticais. Se nós quisermos que isso aqui fique legível e compreensível, precisamos mudar e adequá-lo a gramática do português. Qual é a gramática? Primeiro é que o verbo querer, ele tem que ser conjugado pelo pronome eu. Então, seria eu quero. O verbo comer, ele está conjugado, mas aqui ele tem que vir no infinitivo. Eu quero comer diferente coisa hoje. O substantivo vem primeiro do que o adjetivo, então. coisa diferente hoje. E agora, faz sentido pra vocês? Eu quero comer coisa diferente hoje? Agora faz, né? Bem, pessoal, é isso que a gramática faz. Ela nos ajuda a escrevermos corretamente. Vocês viram aí que sem a gramática seria impossível que nós nos entendêssemos, porque a gramática é ela que estabelece um padrão, tá? Um padrão pra que todos nós sigamos e possamos, consigamos, nos expressar bem. Imagina se o idioma, o português, ou sei lá, ele fosse igual a roupa. Cada um se pedisse do jeito que quisesse. Ou seja, cada um falasse do jeito que quisesse. Imagina a bagunça que seria desse idioma, tá? Imagina uma pessoa que quer falar assim, coisa comer diferente e a outra fala, eu comei diferente coisa. E a outra fala, eu quero coisa diferente. imagina, gente. É, vamos colocar aqui esse Joãozinho, Alassim, 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 Alassim e Marquinhos. Olha, imagina, gente. Como é que ia ficar, hein? Joãozinho, coisa comer diferente. Eu, Pedrinho, Eita, Pedrinho, 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 eu comer diferente coisa e Marquinhos eu quero coisa diferente então vejam que cada um fala de uma forma e isso claro que deixaria a nossa compreensão bem mais lenta e difícil justamente por isso é que as pessoas criaram a gramática para padronizar ou seja, para deixar as coisas de uma só forma para que não haja essa confusão então o certo aqui seria que todos seguissem o padrão e ficaria dessa forma é a forma padronizada assim fica bem mais fácil e todos nós entendemos tá bom gente? então eu acho que isso aqui já fez com que vocês entendessem que a gramática ela precisa ser padronizada ou seja gente vocês precisam estabelecer um padrão para na hora que vocês forem falar para que vocês sejam compreendidos que vocês consigam compreender tá bom? então se vocês estiverem fora da gramática se vocês não estiverem falando de acordo com a gramática vocês não vão ser compreendidos e a pessoa também não e você também não vai compreender alguém se ela não estiver nos padrões gramaticais é por isso que é muito importante que nós estudemos a gramática tá? então a gramática deixa eu colocar aqui a gramática com a gramática Obrigado. Pronto, gente. Então, o que é gramática? Um conjunto de regras que moldam o idioma no intuito de tornar a comunicação compreensível. Para que sejamos compreendidos, precisamos aprender a utilizar os recursos gramaticais de forma correta. Na seção do que é gramática, eu já coloquei a sua função, mas depois eu vou explicá-la mais detalhadamente. Pronto, acho que vocês conseguiram entender essa parte aí. Tá? A sua função especialmente. Só que, vejam só. Professor, a gramática é muito difícil. São muitas regras. São muitos detalhes que precisam ser memorizados. São muitas complicações. E a resposta para isso, obviamente, é não, gente. A gramática, de forma alguma, ela é difícil. Por quê, professor? Para dizer aquele negócio de preditado, de sujeito, sujeito simples, composto, verbo transitivo, internautivo. Tudo isso aí vocês vão ver, tá? Isso é muito difícil, professor. Não é. Porque, na verdade, todos vocês são profissionais na gramática. Vocês poderiam até dar aula de gramática, se vocês quisessem. Como assim, professor? Mas eu não sei nada de gramática. É muito difícil. É muita regra. Claro que vocês sabem. Um exemplo disso seria, se eu pegasse essa frase aqui. Eu pedisse para vocês lerem. Joana ama o seu amigo. Logo de cara, vocês já encontrariam aí dois erros. E se eu perguntasse para vocês quais são esses dois erros, vocês me responderiam rapidamente. Eu vou dar dois minutos para vocês analisarem essa frase aí. Eu vou colocar também outra. E me dizerem onde está o erro. Analisem essas duas frases aqui e me digam onde está o erro. Falou os minutos para vocês. E aí E aí E aí Ok, pessoal. Tenho certeza que vocês já conseguiram encontrar os erros aí. Aqueles que não conseguiram, vamos fazer isso agora. Primeiro. Joana, amo sua amigo. A gente já consegue encontrar aqui o erro no amo, né? A conjugação do verbo amar. Estar errada. Amo é eu amo, né? No caso, seria para a primeira pessoa de singular. Nesse caso aqui, a terceira pessoa de singular é Joana. Então, seria Joana ama a sua amiga. E aqui tem dois erros. Aqui pode ser seu amigo ou sua amiga. Porque se um é feminino, o possessivo é feminino, ele tem o subjuntivo também, tem que ser feminino. Bom, agora vamos para o segundo. O professor passar um português de atividade. Também está errada, gente. Qual é o erro? Primeiro também, na conjugação verbal. O professor passar ou não. Passar ou não seria se fosse plural. Então, seria o professor passou um português de atividade. Será que não seria uma atividade de português? Acho que sim, né? E ainda teria um outro erro aí, né? Qual seria o outro erro? Passou uma atividade de português. Então, viram, pessoal, que eu tenho certeza que todos vocês conseguirem encontrar esses erros aí. Isso mostra que vocês são feras em gramática, tá? A única coisa que vocês não sabem são os termos técnicos. Por exemplo, o que é isso aqui, se isso aqui é um verbo, possessivo, adjetivo, subjuntivo, artigo, modificador, enfim, determinador, determinante, enfim. É apenas isso que vocês não sabem, tá? Apenas os termos técnicos. Como é que a gente se refere àquilo? Qual é o nome dado àquilo? E é justamente isso que a gente vai estudar, gente. A gente só vai aprender os nomes daquilo. Simples, tá? A gente vai aprender o nome. Mas vocês já sabem a gramática. Vocês já são profissionais em gramática. Vocês conseguiriam corrigir qualquer texto. Com qualquer forma menor que seja o erro, vocês conseguiriam corrigi-lo, tá bom? Então, é importante que nós estudemos a gramática para vocês terem essa noção. Mas, de antemão, pessoal, vocês já sabem a gramática. Vocês já têm conhecimento da mesma. Vocês só precisam conhecer agora os termos que nós usamos para se referir à mesma. Tá bom, gente? Então, essa foi a nossa aula de introdução à gramática, tá bom? O Colaterno de colocar aqui a função para a gente poder finalizar ela. Então, essa daí é a nossa função da gramática, tá, gente? padronizar o idioma para que todos sejam compreendidos e possam se expressar de forma coerente e coerente, tá bom? Então, ficamos por aqui, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que vocês vão amar mais da gramática. Não pensem que é sobre decorar coisas chatas que vocês nunca vão usar. Muito pelo contrário. A gramática já está presente no dia a dia de vocês, tá bom? Vocês só vão utilizar agora os termos. E também é muito importante que vocês saibam. Tá bom, gente? Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou lá à disposição de vocês no Class App, tá? Podem me procurar, caso qualquer que vocês tenham qualquer dúvida, beleza, gente? Vou ficando por aqui. E espero que vocês tenham uma boa semana. Vejo vocês amanhã na nossa próxima aula de produção textual, onde também teremos uma introdução sobre o mesmo. Tá bom, gente? Então, vou encerrar aqui a aula. Vou deixar o quadro aqui um minuto para vocês realizarem a anotação, o quadro disso aqui, tá bom? E toda a anotação que a gente fez aqui, beleza? Os exemplos não precisam ser copiados, apenas a definição e a sua função. Deixa eu colocar aqui definição. Até a próxima, gente. Tchau. 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 Tchau.